e fala pessoal tudo bem bom dia aqui é Cassio do canal Cassio hidropônicos pessoal olha só hoje eu vou dar uma dica bacana para vocês aí você que tem sofrido com um problema aí do das algas né do lodo que tem dado na caixa no seu reservatório os seus canos ficam bastante sujos sabe então essa dica é para você já no início eu gostaria de pedir o seu joinha seu seu comentário lá deixe sua descrição de vídeo ajuda a gente aí se inscreve no canal que isso é bem bacana tá bom vamos lá então pessoal é eu tava enfrentando alguns problemas aqui nos outros reservatórios ali que é o excesso de algas sujeira também né e o pessoal do grupo aí a gente tem alguns grupos e a gente tem usado há um tempo é o produto qual o produto o detergente esse detergente 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 mesmo detergente neutro a gente usa detergente neutro é independente da marca aí você pode estar utilizando ele e você vai colocar ele dentro da da caixa d'água do reservatório vou até colocar para vocês aqui é para vocês verem e ele ajudou muito ele ajuda é combater as algas que dá sujeira também excessivo nos canos isso ajuda bastante mesmo é então eu vou mostrar para vocês aqui dá até para assustar né porque quando a gente coloca ele dá muita muita espuma mesmo vocês vão ver daqui a pouco vocês vão ver a quantidade de espuma que vai tá aí é dá bastante espuma mas ajuda muito ajuda a eliminar bastante as algas a caixa fica limpinha sujeira acaba é diluindo bastante então ajuda bastante mesmo é bom você tá utilizando esse detergente então pessoal deixa eu dar um pause no vídeo aqui é usando o detergente você ajuda bastante até mesmo desenvolvimento de raiz porque o cano acaba ficando mais limpo né então a planta ela consegue desenvolver mais raiz ela consegue até mesmo absorver mais nutrientes né porque um cano muito sujo é acaba dificultando né tanto a planta se alimentar acaba que ocasiona também até mesmo alguns fungos na própria planta né então o detergente ele vai te ajudar a te ajudar bastante aí é outra coisa pessoal nosso sistema tá aqui o cano de 40 né você que acompanha nossos vídeos aí você viu que eu montei esse sistema todo com cano de 40 na parte de cima o berçalho e a planta ela chegou no limite onde que ela deve ficar aqui em cima aqui ela tem um limite para ficar porque limite porque é cano de 40 tudo bem mas se eu deixar a planta aqui mais tempo por exemplo ela chegou agora nesse porte olha só olha a raiz branquinha ela chegou agora nesse porte esse é o máximo que ela deve ficar aqui porque ela vai começar a produzir grande quantidade de raiz então vai começar a transbordar isso é normal porque o cano é de 40 né pessoal então vamos dar esse desconto então esse é o limite que ela deve ficar então chegou nesse ponto a gente já faz o que a gente já desce ela aqui tá nos canos de 50 né que a gente produz no cano de 50 a gente desce ela coloca aqui no cano de 50 é nesse caso aqui nosso sistema tá completamente cheio aqui a parte de baixo né então não tem como mais nós colocarmos as mudas em baixo né então a gente já tá tirando tirando as mudas daqui uma parte dela coloca no outro sistema vou tá colocando ela também no outro sistema ali que tá vazio e vai tá ali liberando essa parte em seguida vai vir mais outra remessa de muda tá até ali pronta já a poder encher essa parte de cima porque o intuito de você ter um novo sistema sobreposto que é esse sistema aqui é você tá deixei sempre cheio ou seja para você fazer esse giro que você consegue tá tirando alface por exemplo menos de 30 dias você tira aqui do sistema de baixo já coloca de novo a alface já desenvolvida na parte aqui de baixo né então você faz esse ciclo aqui olha só a qualidade dessa muda pessoal olha isso vou tá tirando para vocês verem olha olha isso gente deixa eu tentar colocar na sombra e olha só raiz branquinha olha que muda bonita e detalhe muda sempre baixinha isso aqui eu prezo muito é uma vez eu identificando muda de péssima qualidade ou seja muda estiolada muda grande eu descarto eu descarto todas porque não adianta você tá colocando uma muda de péssima qualidade se você vai também tem uma planta de péssima qualidade né então vai te atrapalhar olha só olha o tamanho dessa alface aqui pessoal ela tem menos de 30 dias na verdade agora ela tá fazendo acho que 15 dias e olha o porte dessa alface 15 dias a alface dá para entregar tranquilo no no mercado com meus clientes aqui que vai ter uma ótima aceitação olha só olha isso a planta muito grande ou seja 15 dias exatamente hoje tá fazendo 15 dias que essa planta tá aqui e eu já posso tirar ela e já entregar ou seja então preze preze a planta de qualidade a melhor a muda de qualidade você tendo a muda de qualidade você vai conseguir uma planta também de qualidade bom então pessoal é isso aí é nesse sistema nosso aqui de alface perdão nesse novo sistema a gente costuma dizer assim o sistema 4 porque nós enumeramos porque fica mais fácil porque às vezes eu falar o sistema tal então é pessoas que me ajuda aqui acaba não interpretando e pode fazer coisas erradas é cara mas então nós é numeramos assim ó sistema 1 ali no fundo sistema 2 lá naquela parte do fundo sistema 3 e esse aqui sistema 4 nesse nosso sistema no sistema 4 aqui é nós temos duas mil colocamos duas mil e cento e poucas plantas aí contando com um agrião até que o nosso agriãozinho está desenvolvendo muito bem você quer comprar aquele agrião do seco né eu trabalho com ele porque ele fica bonitinho para gente tá entregando aí nos locais né nossos clientes tem melhor aceitação esse esse agrião do que o outro então esse aqui eu gosto mais dele que fica mais bonito né então com ele aqui deve dar umas duas mil e cento e poucas plantas o nosso teste com a cebolinha tá indo muito bem olha só que coisa linda que ela tá ficando já tá soltando folhas grandes inclusive nós já cortamos algumas ali olha só esses que estão mais baixos aí ó nós cortamos e ela já tá brotando e brotando com bastante força acredito que essa cebolinha aqui ia ficar linda linda mesmo é olha só pessoal como tá indo a quantidade de espuma deu até menos espuma normalmente dá muito espuma mesmo mas como eu tô colocando aqui é pela primeira vez a água tava meio suja então ou seja o detergente vai fazer essa limpeza e vocês vão ver a água vai ficar bem limpinha é claro depois eu faço um outro vídeo mostrando para vocês aqui eu já coloquei o nosso magnésio né deixei dar uma batida aqui já tá com o npk folhosas pronto prontinho vou estar colocando agora também eu tô sozinho ver se eu consigo colocar com a mão só e mostrar para vocês vai dar certo aí pessoal prontinho coloquei esse aí vou deixar bater também rodar um pouco e daqui uns cinco minutinhos eu venho vou colocar essa outra parte aqui ó esse sangue aqui aquele aqui é o cálcio com ferro aqui ó tá colocando ele vou deixar misturar um pouquinho para não dar é precipitação aqui no rupriente né que acaba perdendo ele vai seguir eu colocar e fica legal é pessoal a gente vai tá fazendo aqui um alguns ajustes que eu acredito vai ficar bem legal vocês vão gostar de ver aí que é o que aqui nós temos o agrião certo o agrião ele dá muita muita lagarta mesmo é então o que eu vou fazer eu vou aqui ó eu vou puxar aqui ó eu vou tirar aqueles aqueles aquelas telinhas brancas lá aquela telinha de nylon vou tirar ele vou tá colocando ela aqui assim só vou colocar nessa posição ou seja eu vou tentar totalmente esse agrião aqui para evitar a lagarta porque a borboleta ataca a gente aqui demais fora do normal inclusive até ele passando tá vendo e o agrião ela já chama borboleta né então vou tá fazendo esse lado vai ficar bem bacana vai ajudar muito assim que tiver pronto eu vou fazer um novo vídeo mostrando para vocês hoje ainda quero fazer é deixa eu mostrar para vocês aqui o porte que tá nossas alfaces a gente encerrar o vídeo olha só olha que coisa linda pessoal aqui nossas alfaces aqui tomou um pouco olha só essa aqui a 55 né da blue seeds gente olha o porte dessa alface olha são todos assim olha olha como é um padrão praticamente iguais coisa linda né aqui tem dois olhos duro que aquela tal de muda cega né mas o resto tudo beleza e é isso aí pessoal só ressaltando aqui é porque eu gosto de trabalhar com essa alface ela tem pontos que são ótimos pontos positivos aqui se você analisar é eu não tô utilizando aqui só um brito nessa parte aqui eu coloquei o sombrito porque eu tive um problema com fungo ali mas já vou tirar ele também é mas só para dar um spoiler que eu vou fazer um próximo vídeo mas eu já vou dar já adiantar para vocês o porquê que eu utilizo aqui sem o sombrite e e a minha alface fica tão bonita assim simples essa variedade que a da blue seeds a 055 ela é uma alface que é muito resistente resistente a uma série de fungos aí uma série de ataques aí de de alguns fungos então eu gosto de trabalhar bastante com ela mas um dos principais pontos dela que é a resistência dela a oídeo ela é muito resistente a oídeo porque eu tive um sério ataque aqui do oídeo e me afetou muito e foi então que eu conheci essa face né depois disso graças a deus não tive mais problemas o oídeo vem ainda vem sim com certeza mas ela resiste bem consegue sobressair aí sobressair né e consegue dar volta por cima então eu gosto bastante dela é se vocês quiserem eu posso dar para vocês uma dica bem bacana aí como que eu consigo deixar ela assim bem bonitona bem cheia então já deixei no vídeo nos comentários no vídeo se você quer que eu faça um novo vídeo falando sobre ela o meu manejo que eu faço nela aqui pra poder deixar ela tão bonita assim beleza é essa aqui ó deixa eu mostrar pra vocês também essa aqui é uma nova variedade chama vera ela é bem bonita também uma face bem grande olha só bastante folha no mais pessoal é isso mesmo olha que deus abençoe a todos e não esquece de deixar seu joinha seu comentário não tá beleza olha que deus abençoe até a próxima tchau